Vamos lá galera, sem perda de tempo, sem perda de tempo né, vamos lá, vamos ver agora o paralelepípedo Na boa gente, poderia ficar aqui meia hora explicando para vocês e enrolando vocês, mas eu vou falar uma coisa sincera Paralelepípedo não tem o que ser cobrado, a única coisa que pode ser cobrado um paralelepípedo é a execução de fórmula Porque olha só, na boa, se ele for pedir o volume é só multiplicar os lados, terão três lados diferentes e você multiplica um pelo outro Se ele quiser área total, aí você vai fazer AB mais BC mais AC, tudo isso multiplicado por dois Porque afinal de contas, cada uma dessas medidas possui o seu lado oposto E se ele pedir a diagonal, que eu acho que é o mais difícil que ele pode fazer e se for cobrar na sua prova vai ser isso que ele vai cobrar Ele vai cobrar a diagonal, que é a raiz quadrada dos quadrados dos lados Então, raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado É claro que ele vai pedir isso aí, para saber se você decorou essa parte Porque a diagonal do cubo é a raiz quadrada de 3 ou raiz quadrada de 2 Aí ele vai querer saber se você decorou essa forma Não vou nem resolver a questão, porque na boa, não tem nada para resolver aí no paralelepípedo É só resolução de forma, aplicação, aplicação de forma, somente aplicação de forma Vamos lá, estamos juntos O próximo aí vai ser o cone O cone tem coisa pra caramba, hein Mas e até a próxima E até a próxima